choques culturais que apanhaste quando chegaste aqui sem ser a burocracia parecida choques culturais apanhaste assim alguma coisa não estás alguma coisa diferente ai, choques culturais que me vem à mente agora é que já fazem muitos anos, você pensa agora que foi 2018 para 2021 algumas palavras, uma cena que eu não me adaptei até hoje é quando eu me chamo uma mulher de rapariga, que para mim é um choque ai, é verdade rapariga, no Brasil rapariga é muito ofensivo se chamar uma mulher de rapariga no Brasil, você vai tomar um chinelo na cara é como a pica né é, pica também é outra cena, mas genital e masculino no Brasil tanto que é muito estranho se é uma genital e masculino no Brasil você vai tomar pica na bunda não é uma cena assim muito fixe e ai eu estranhei a cena algumas palavras são engraçadas mas não foi assim eu estou muito risada como é que você fala pica, bicha, toda essa cena bicha e ai e ai você vai mas é engraçado dá para fazer um podcast só com essas palavras essas palavras só com essas expressões é verdade mas assim uma coisa que causaste um choque muito grande não encontraste pelo menos que te lembras agora não encontraste é, quem me vem frente eu acho que não não teve assim um choque muito meu Deus isso é um absurdo isso é muito grande não, geralmente é mais a questão de vocabulários mesmo são diferentes e é a educação mesmo da malta de se comunicar essas coisas o José Borçal deu futebol é, futebol então pior que eu não joguei eu joguei uma vez eu acho que só está mal vieste conosco que é uma vez jogámos juntos é, mas jogámos uma vez mas eu também não sou lá uma grande um grande exemplo para falar de futebol mas uma das cenas que às vezes eu percebo é que por exemplo no Brasil tem muito aquela cena do subentendido sabe se você chega para alguém e fala olha você tem um você tem um pão você vai numa pasta no ar e você fala você tem um pão você tem aí já desenrola a pessoa já chega e fala quanto você quer tal, tal, tal ou a pessoa responde não, não tem pronto, acabou a conversa aqui tem muita cena você tem um pão tenho e a malta já vira as costas e pronto é o que você perguntou é literal a sua pergunta mas no Brasil tem muita essa cena do subentendido sabe tipo e você perguntar a pessoa já querer tá ansiosa já pra pra responder a outra sabe então isso é uma cena que é engraçada já teve a gente falar ah, você sabe qual que é o caminho da praia e a malta falou sei virou as costas e foi embora e a malta desceu e a malta ficou como assim a Jéssica tem vários exemplos desse depois se ela quiser ela pode falar mas é muito eu dei muito risada você sabe o caminho da praia eu sei eu sei isso foi o ano isso foi o ano eu acho que foi na costa da Caparica eu acho eu sei o caminho sei está na costa da Caparica está aí e voltou-se lá fora e a malta tipo mano what the fuck tá aqui muito bom sei 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 foi ah essa agora não estava à espera essa agora não estava à espera opa isso acontece isso acontece isso acontece mais do que você fez a gente acha muito engrava tem muita piada a gente ai que caramba fantástico eu vou juntar uma coleção disso aí você vai ver eu vou depois podemos fazer um episódio com isso depois você vem aqui e fala ao Google que ela está assistindo depois ela vê que ela tem uns assentos engraçados como ela está mais fresca a memória que desses seis meses ela vai precisar ver isso essa agora foi top essa agora foi fantástica tchau 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 tchau